Como arrumar emprego de vigilante? Pronto. Você profissional de segurança privada, você vigilante que acabou de fazer o seu curso de formação, que está aí nas redes sociais em busca de uma colocação, em busca de uma informação de vaga de emprego, o site Vigilante Atento tem esse objetivo de divulgar vagas de emprego. Todas as informações que constam lá em nosso site foram pesquisadas. Nós pesquisamos, vamos até a origem, vamos à fonte, não divulgamos qualquer informação. Antes de divulgar em nosso site, nós vamos nas redes sociais das empresas, entramos nos sites oficiais, e quando essas informações também chegam, através de terceiros, nós checamos antes de postar. Isso é compromisso com todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, você vigilante que acabou de sair da escola de formação e busca informações de vaga de emprego, pode acessar o site Vigilante Atento, que todas aquelas informações foram feitas com cuidado, com carinho, com dedicação, entendendo a sua necessidade. Muito bacana, cara. Olha só, tinha uma empresa aqui no Estado do Espírito Santo que ela trabalhava exclusivamente com isso. Ela colocava os profissionais no mercado de trabalho, né? Só que essa empresa fechou que o nosso amigo, que era o responsável pela empresa, ele foi embora para a Bahia, né? Se apaixonou lá pela Bahia e não sei se ele montou lá esse serviço. E eu vejo, cara, que futuramente você vai acabar tendo que ter uma equipe aí para te ajudar, né? Para poder alcançar mais pessoas. Eu vejo um grande negócio aí pela frente, cara. Sim, inclusive nós temos outros projetos além disso. Com Vigilante Atento, a divulgação é apenas o início, mas já está no forno alguns outros projetos voltados justamente para o mercado de trabalho. Com esse objetivo, né? De ajudar, nós queremos ser uma mão amiga dessas pessoas que estão aí buscando uma vaga. Nós entendemos que esse momento, Edirland, de desemprego, é um momento muito difícil. E as pessoas precisam de um apoio, né? Quando está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. E o Vigilante Atento, ele tem esse papel, o Vigilante Atento tem esse objetivo de ser uma mão amiga, estar ali auxiliando o Vigilante, trazendo informações atualizadas. Toda semana, você pode ver que o nosso site tem vagas atualizadas. E buscamos essas informações, estamos ali sempre atentos. Existem empresas que têm atuação em todo o Brasil. Então, essas empresas, elas divulgam constantemente. E tem muito profissional que não sabe disso. Então, o nosso objetivo é justamente trazer essas informações para esses profissionais. E justamente auxiliar esses profissionais de estar ali. Então, por isso que nós, além de divulgar em nosso site, nós divulgamos em todas as nossas redes sociais. Nós temos grupos de WhatsApp, Telegram. Tudo nesse intuito de manter sempre o profissional atualizado. Muito bacana, cara. E você sabia que o segredo é esse, cara? Ajudar as pessoas? Pode parecer clichê, mas não é, cara. Eu lembro que, quando eu comecei, o meu site, o Vigilante, comecei com o site, cara. VigilanteQAP.com.br. Na verdade, antes desse site, eu tinha um domínio público, né? Olha que interessante, cara. Esse domínio público que eu tinha, ele chamava, era vigilantes.es.site90.com. Como eu fui comprar o domínio, eu ia comprar o domínio vigilanteatento.com.br, que é o nome do seu blog, não é isso? Eu não comprei, porque o sindicato, ele tinha um folheto que ele mandava as informações, e o nome do folheto era Vigilante Atento. Eu falei, pô, não vou colocar, senão eles vão falar que eu estou copiando o sindicato, né? Então, eu não queria copiar ninguém, eu falei, vou criar um novo. Aí eu falei, pô, VigilanteQAP. Não deixa de ser atento também, né? Aí eu fiz o VigilanteQAP. E o trabalho, cara, era muito árduo de estar ali, trabalhando como vigilante, colocando conteúdo de qualidade, e depois ver o canal. E o canal foi como? Educativo, ajudando as pessoas, como se comportaram no trabalho, ajudando o profissional no desempenho das suas funções. E eu sempre ouvia falar, cara, por que você faz isso, cara? Isso não vale a pena, cara. Pô, você fica aí, se dedicando aí, várias escolas, tem vídeos meus passando, e o cara fala assim, você ganha alguma coisa com esses vídeos que as escolas passam? Eu falei, cara, eu não ganho. Mas eu fico satisfeito em saber que, de alguma forma, eu estou ajudando na educação desses profissionais. E aí, Marcos, esse é o grande segredo, ajudar. E depois, eu já olhei para o meu site, já fiquei olhando assim, para o meu canal no YouTube, e a gente vê que outros canais de qualquer área ganham muito dinheiro com o YouTube. Canais menores que o meu, ganham muito dinheiro. Se você for entrar agora na nossa live, a gente tem 60 pessoas online, mais ou menos aqui, porque está juntando com o YouTube e o Facebook. O meu canal tem 260 mil inscritos, mais ou menos. Tem canal de game aí, que às vezes eu olho, que eu gosto de jogar contra o Call of Duty. Cara, o cara que não tem nem 100 mil pessoas, tem 3.500 pessoas online na live com ele, cara. Então, assim, às vezes eu ficava assim, as pessoas acham que você ganha dinheiro. Não dá. O YouTube não paga bem para conteúdos que falam de segurança, que falam de armas, igual o nosso. E às vezes eu pensava, eu não achava, eu não me importava se valeria a pena, não, eu só queria fazer. A minha satisfação, alguém falasse assim, pô, consegui um emprego, seguindo aquela dica que você deu. Pô, cara, eu fiz um currículo igual ao seu e deu certo. Essa era a minha alegria. Mas eu já cheguei a olhar assim, pensei, cara, teve uma hora que eu já não estava tendo tempo para mim poder me dedicar, que eu comecei a trabalhar com o supervisor e não dava tempo, eu trabalhava o dia todo, a noite tinha que responder cliente. Cara, apertou. E eu pensava, cara, aí eu comecei a pensar, pô, será que vale a pena? Eu falei, eu não vou desistir, vou continuar. E vale a pena. Vale a pena. Hoje, graças a Deus, é aquele negócio, é o esquema de paredo lá, é 80-20. Você dá 80 e recebe 20. Eu comecei a fazer alguma coisa para mim poder viver do meu trabalho aqui profissional depois que eu terminei meus estudos, estudei, me preparei, tive bastante experiência, aí eu criei meus cursos. Mas eu comecei vendendo uma camisa, tendo a loja, e hoje eu falo para você, vale a pena ajudar o próximo, vale a pena. Por mais que tenha alguns comentários bestas, às vezes o cara, ah, ele quer vender. Pô, o cara está lá na rede Globo, lá assistindo, lá passa propaganda o tempo todo, ele não fica reclamando, ele não fica ligando para Globo. Você só quer vender, hein Globo? Não. Então assim, tem uns comentários bestas, mas a gente não pode se deixar levar. Ajudar, vale a pena, não importa. Uma hora você vai colher esses frutos do bom trabalho que você está fazendo. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri